Vamos, por favor, para a Adriana Tartini e Daniel Figueira! Sejam bem-vindos! Beleza! Vocês querem fazer se encarar bem-vindo? Pé, daqui a pouco a gente levanta, fique à vontade. Sei que nem anda aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém com cara de onir. É, não tem ninguém com cara de onir. É, não tem ninguém com cara de onir. Capitão e sorte! Aí, que legal! Tem como só abaixar um pouquinho o som? Agora sim! Legal! Então, todo mundo ouvindo bem? Tem cadeira ainda, quem quiser sentar chega aí. Mas vamos lá! Ó, temos aqui dois dubladores super experientes, né, que já passaram. O Daniel começou desde criancinha, né, Daniel? Desde criança. Desde criancinha. O Adriano, um pouquinho mais adulto, dez anos também. Dez anos, não. Dez anos de carreira. De carreira. Dez anos de carreira. E... Muita gente aqui... Quem conhece o processo de dublagem? Ó, então tem pouquíssima gente, né? Muita gente curiosa pra saber, né, um pouquinho. Queria que vocês começassem a falar um pouquinho da carreira de vocês ainda mais, né? Que você começou como criança e muita gente talvez não saiba mais pra ser dublador. Hoje tem que ser ator, né? E, sendo criança, é mais difícil, né, começar nesse processo. Como é que foi começar o dublagem pra você? Ah, foi uma experiência muito legal. Porque, quando eu era criança, eu já tinha muita curiosidade pra saber porque era feito. E eu tenho um tio que é dublador, que é o Figueira Jr. E eu enchi o saco dele pra ele me levar nos estúdios pra me saber, conhecer o pessoal. Aí eu fiz o curso quando criança. E comecei quando desenhei um sacantismo. Que era Bec Aard, digamos, Charlie Lula, Thomas o Trinzinho. E até hoje o Thomas continuaram com a minha voz, me tiraram com a minha voz. Isso é super legal. Mas é um processo bem trabalhoso, né? Porque exige muita atenção. E você quando criança, você fica encantado com aquilo. Então os diretores sofrem um pouquinho pra manter a gente concentrada. Ah, mas ao mesmo tempo você também é mais desencanado de tudo, né? Eu ouço muito o diretor falando que quando você tá dirigindo uma criança, ela não tá nem aí. Se ela erra, se ela faz certo, se ela faz errado, ela sai e pode ainda ficar bom. Quando a gente fica mais velha, a gente fica com medo de errar, né? Eu posso errar, eu posso fazer bobagem, eu tenho que fazer tudo certinho. E aí, às vezes, ela trabalha também. Sim, sim. É, o lance da parte boa da criança é essa. Desconvertido, chega lá, tipo, faz sem medo, fica natural, fica legal. E, por certas contas, o resultado é bem bacana. E, José Adriano, como é que foi começando a dublagem pra você? Primeiramente, Capitão Sofim! Segundamente, Nérgico! 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 por essa experiência, ela é muito necessária. Fiz o curso de dublagem do Engel e seis meses depois eu tava no mercado. Dediquei bastante, treinei em casa, horas, todos os dias. E aí comecei com pequenos papéis, pontinha aqui, pontinha ali. Quem me deu as minhas primeiras oportunidades foi a Anair Silva, que é uma lenda que já não tá mais entendendo, mas ela deu oportunidade pra muita gente, eu inclusive fui uma delas. E olha os ela. Essa maravilhosa. Era, né? Maravilhosa. Foi a minha grande mestra, foi a minha última comigo dela. E... E foi isso, cara. Aí ela começou a me dar papéis maiores, e aí eu fui começando a me sentir cada vez mais confiante, mais preparada, comecei a ir de estúdio em estúdio, e cada vez conquistando mais estudos e mais trabalhos, eu tô ali a 10 anos. Que legal. E como é que o anime mudou a carreira de vocês? Porque eu sei que muitas vezes vocês fazem outros papéis, mas quando a gente fala de anime, essa galera aqui, ó, é muito fervorosa, né? Então, como é que o anime mudou a vida de vocês? Não dá, cara. É... Então, é curioso porque foi igual você falou. A gente dubla vários personagens e tudo, mas o anime parece que proporciona experiências novas, né? Esse é o segundo evento que eu tô participando, eu não tava acostumado por isso, ainda tô me acostumando, pra ser bem sincero, e... Mas é muito legal, porque... você tem de perto... Ah, não, mas o contato com os fãs, né? Tipo, o carinho do pessoal, você tem o feedback do seu trabalho, você vê que tá fazendo uma coisa certa, sabe? A gente fala assim, nossa, se o pessoal tá aqui, gosta, curte mesmo, é senão que a gente tá precisando direito. Eu fiquei muito feliz, muito feliz, poder... Caramba, né? Então, eu fiquei, tipo, muito, muito feliz de poder participar em produções de anime, e, querendo ou não, é... é maravilhoso isso, tipo, ver de perto o pessoal, é... receber o carinho do povo, e... saber que, tipo, a gente tá fazendo o trabalho direitinho. É, cara, da minha parte é... como eu tava dizendo, eu sou um maluco por anime desde... de TV Manchete, não sei, alguém lembra de TV Manchete? Acho que a... é... a galera um pouquinho mais velha ainda lembra da TV Manchete, mas foi lá que eu aprendi a gostar de anime, onde eu comecei a ver Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, Tenchibuyo, enfim, por aí vai, era uma porrada de anime, foi lá que me apaixonei por eles. Só que aí, é... não sei se todo mundo sentiu isso, pelo menos eu senti, o Brasil viveu um miato de anime, viveu um grande período, onde praticamente não tinha mais anime na TV. A gente baixava os Naruto, né, baixava os Bleach aí, pra assistir em RMVB, aquela qualidade maravilhosa. E... era difícil você conseguir ver anime, e... por causa disso, assim, quando eu comecei a dublar, não tinha muito trabalho em anime pra ser dublado. Fiz muito documentário, fiz muita novela turca, novela mexicana, um serial de show, mas anime que é bom, porque era o que eu mais gostava, nada. quando, de repente, começou a vir uma porrada de anime, veio a Crunchyroll, a Netflix começou a trazer anime, e aí começaram a chegar os trabalhos, aí eu comecei a fazer o aquilo ali, e eu, oh, da hora, fiz o Cavaleiros, fiz uma pontinha no Cavaleiros, eu, nossa, terei a vida, aí fiz um Dragon Ball, deu, nossa, quando chegou o One Piece, aí quando chegou o One Piece, Capitão Sop, e eu sou maluco por One Piece, eu amo One Piece, One Piece é minha vida, se eu tô aqui hoje, é por causa de tudo que eu vi, One Piece, tudo que One Piece me ensinou, e aí, enfim, a história é meio louca, mas, deu certo pra eu virar o Capitão Sop, o grande Capitão de 80 milhões de homens, e tudo isso mudou a minha vida, assim, de cabeça pra baixo, desde então, é muita gente que manda mensagem, que manda mensagem carinhosa, no Instagram lá, todo dia alguém manda alguma coisa, agradecendo o trabalho, e, cara, era o sonho, era o sonho, sonho máximo, ter todo mundo aí assistindo, e assistindo com a nossa voz, né? É, igual você falou, a parte curiosa e a realização, né? Eu assistia Dragon Ball, cara, eu era muito bom de Dragon Ball, aí quando eu tive a oportunidade de dublar o Piave, do Dragon Ball Super, que é um Sayajin, ele luta contra o Vegeta, cara, eu fiquei, tipo, do mesmo jeito que você estava, não sei se é a mesma situação, mas, cara, é, é inexplicável, assim, eu nem precisei disso, eu tomei um pau do Vegeta, e eu fiquei muito feliz, esses animos aí, eu não fiz ninguém, ah, nem o Cavaleiro tem Dragon Ball, mas, eu tomei um pau do Seiya, vestindo a armadura do Sagitário, depois, eu pereci sobre o Cosmo da Atena, ele fica tipo 4, assim, na frente da Atena, soltando o Cosmo pra tudo que é lado, e no Dragon Ball, eu tomei um pau do Gorã, do Goku e do Vegeta, então, não é essa raça, não precisa de mais nada, zerou a vida, é isso. Tá vendo, zerou a vida, com quem gosta. Agora, falando de Demon Slayers, né, que, ó, a gente tá vendo, olha, vocês já conheciam a obra antes, quando chegou a dublagem, ou ainda não? Eu, eu não conhecia, aí, quando chegou a notícia que até o teste, tudo, mandaram, tipo assim, ó, acho interessante você dar uma pesquisada e ver o que é, pra você se preparar, aí, quando eu vi, eu já, tipo, gostei na hora, assim, eu falei assim, mesmo que eu não ganhe o teste, sei lá, eu vou assistir esse anime, porque, meu, incrível, o capricho, a arte, as cores, tudo, 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 aí eu comecei a gostar, consegui, tipo, passar no teste, graças a Deus, tipo, fiquei muito feliz, e assisto, até hoje, inclusive, tipo, assisti a segunda temporada já legendada mesmo, porque eu queria saber o que ia acontecer, né, então, Demon Slayer é show de bola. É, eu lembro que eu tava no, a gente tava no meio da pandemia, e, eu tava caçando coisa pra assistir, me recomendaram Demon Slayer, aí, eu lembro que eu vi um ou dois episódios, aí, eu falei, ah, legal, mas, não me pegou tanto, assim, nos primeiros episódios, achei até um pouco clichê, no início, o lance de, tipo, matar a família, e aí, ele quer se vingar, e lá, não sei o que, eu já vi essa história maravilhosa, já vi no Batman, já vi no, já vi no, já vi no lugar, é, eu animei tanto no início, quando, o Cassius, que dirigiu a primeira temporada, me ligou, falou, queridinho, é o seguinte, meu amor, vai chegar um anime, eu quero que você faça, mas você tem que se preparar, psicologicamente, e fisicamente, para esse personagem, eu, Cassius, fica quieto, meu irmão, já passa o soco, eu sei, que tem que gritar, que tem que dar esquerda, fica tranquilo, e aí, já aproveitei, e fui ver a série, me apaixonei pelo anime, só que o Zenith, ele só aparece lá para o episódio 11, se não me engano, alguma coisa assim, cara, quando eu vi a primeira cena dele, eu fiquei cansado, só de olhar, a primeira cena dele, ele faz um escândalo, ele está lá com uma mina lá, dele, por favor, casa comigo, vai, se não eu vou morrer, eu falei, meu Deus, é um surto assim, de uns 10 minutos, eu falei, que que isso, o sub não é nada, perto desse cara, o povo é errado, mas é isso, aí você entendeu, porque eu fisicamente, porque eu fisicamente, nunca ninguém tinha falado, você vai ter que se preparar, fisicamente, para fazer isso, eu fisicamente, tá, vai ter que gritar um pouquinho, vai ter que gritar, pra caceta, e foi isso, mas eu me apaixonei pelo personagem, pelo anime, falei, vou pegar, vou fazer de tudo que eu puder, para pegar, fiquei treinando, mandei o teste, deu certo, então, aí, aguardando, chegar, chega mais coisa, para a gente fazer, porque essa temporada, é brava, 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 brava mesmo, você tem confirmação, de dublagem, ou ainda não? ainda nada, ainda nada, a gente não sabe, não sabemos, e também, se pudesse, eu não estou falando aqui, que não, mas também, se pudesse, eu não ia poder falar, então, vai tudo certo, é, também tem isso, mas, às vezes, já está confirmado, e há apresentador, que está desinformado, não tem nada ainda, sem previsão, sem lançamento, eles não falaram nada, inclusive, só aguardando, uma coisa que ele falou, que é bem curioso, todo o processo, foi feito durante a pandemia, então, a gente teve que se adaptar, assim, porque a gente não estava acostumado, com o trabalho remoto, né, porque, quando a gente ia dublar, era sempre presencial, até por conta da confidencialidade, do sigilo, sim, aí a gente teve que se adaptar, foi, tipo, um cenário totalmente novo, para, vocês ficaram no home studio? Tivemos que fazer home studio, é, a gente fez o, em prove studio, em um closet studio, um closet studio, eu morava numa casa, que era grandinha, com 10 amigos, na época da pandemia, e aí, no meu vizinho de quarto, na minha vizinha de quarto, tinha um closet, todo de madeira, e cheio de roupa, um dia, eu gravei um teste de áudio, lá, e o celular ficou perfeito, que a acústica fica maravilhosa, quando você tem madeira, roupa e tudo mais, e aí, foi de lá, cara, o engraçado, eram os donos do quarto, depois que eu terminava, uma escala do zenith, não, devia sair suando, porque, quando, eu, lavando o trabalho, de um braço, cara, o caso, isso foi a mesma coisa, a minha imitação, não é tão boa, quanto a sua, mas ele falou, queridinho, é um negócio muito visceral, deixa pra marcar, no final do dia, porque você vai ficar sem voz, você vai suar, você vai pedir, você vai pedir pra desistir, entendeu? Você não tá entendendo, aí eu falei assim, caramba, inclusive, quando ele me deu, a notícia que eu tinha passado no teste, ele falou assim, ó, então, eu tenho uma péssima notícia pra te dar, aí eu falei, pronto, não passei no teste, né, aí ele falou assim, você passou no teste, e agora eu vou acabar com você, aí eu falei, tá bom, obrigado, tá bom, vamos aí, vamos ver o que acontece, e cara, foi incrível, assim, parece que eu fui entendendo como que o Tanjiro era, e, meu, foi perfeito, assim, todo o processo, mesmo que tenha sido uma coisa nova, no remoto, que é mais difícil, tem complicação às vezes de internet, porque às vezes a gente conseguia alcançar a fala perfeita, só que aí digitalizava o áudio, a internet oscilou, não sei o que, aí tinha que refazer tudo, cachorro latia, é, exatamente, do vizinho, então, mesmo com essas complicações, foi incrível, assim, foi uma experiência impagável, mas era engraçado, cara, quando eu entrava assim, quando eu cruzava o quarto, né, o casal tava lá na cama, deu, não sei se eu vou dublar um pouquinho ali no close de vocês, devem ficar com a vontade, entrava cheiroso, bonito, arrumado, pra dublar os Zenitsu, saia de lá depois de uma hora e meia, duas horas, mano, pingando, descabelado, sem voz, tenderizado, Adriano, você tá bem? Tudo que eles ouviam gritando lá, pelo amor de Deus, e tinha uma menina que ela fazia telemarketing, no outro quarto, e ela tava atendendo as pessoas, e às vezes só via os gritos, meu Deus, eu vou morrer, 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 meu Deus, meus clientes não estão entendendo nada, Adriano, é isso aí, agora vamos pra aquele momento esperado por vocês, vamos abrir as perguntas, é, quem tem pergunta, ó, eu vou pedir pra ficar um pouquinho mais fácil, vamos ver, você consegue passar pelo meio desse toque mais fácil? Acho que é mais, mais tranquilo, Beleza! Ó, por conta do horário, a gente vai tentar atender o maior número de perguntas, tá? Então, ele vai passar ali o microfone, só depois da pergunta levantar, daí a gente vai passando. Oi! E aí? E aí? É? Eu tenho uma pergunta, e um pedido, é, qual o teatro que você fez, e qual o dublagem que você fez, com a poseu do personagem da atleta doador? E o pedido é, você pode aumentar o seu personagem do poseu do atleta? E aí? Cadê o meu padastro, ele é fã? No Cavaleiros. É, no Cavaleiros eu fiz o... hack de adaga. O hack de adaga, o que que ele mandava ali? é, 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 coca de pecaso, prepare-se agora pra você morrer com o meu ataque, ataque de sangue! Valeu, valeu. É, E com relação à pergunta que você fez, eu fiz a Escola de Teatro em Cena, fica lá em São Paulo, no bairro da Ana Rosa. É um curso, inclusive, que eles têm um intensivo, que foi o que eu fiz, que eu queria para você dublar, gente. Vocês precisam ter um documento chamado TRT, que é o documento profissional do ator. E para você conseguir esse documento existem algumas maneiras. Eu procurei a mais rápida que eu conhecia na época, que foi esse curso intensivo. Eu ia de segunda a sexta ao teatro. Era um curso profissionalizante de teatro, de segunda a sexta, das nove a uma, com matéria, história da arte, interpretação dramática, aula de cor, aula de voz. É bem bacana. Quem quiser procurar lá depois, fala com a Marcinha, fala que eu mandei um beijo. E com relação ao curso de dublagem, eu fiz isso dez anos atrás, o curso da Unidub, que era a escola do Wendel Bezerra, junto com o Ulisses Bezerra. Hoje eles não trabalham mais na mesma empresa. Hoje a Unidub é do Wendel e a Unison é do Ulisses. E os dois têm cursos de dublagem. Valeu? Manso, eu queria perguntar para o senhor se você podia imitar um dos personagens que eu ouvi, se você podia imitar o Zenitsu. O Zenitsu? Ah, mas aqui com tanta gente olhando, vai que acontece alguma coisa e eu engasgo e eu gaguejo e as meninas não vão olhar para mim e eu quero me casar. Oi, tudo bom? Oiê! Eu queria pedir para o Dumanado Tanjiro fazer a apresentação do Kamala. Os Kamala. A apresentação do Tanjiro, como ele se apresenta. A apresentação do Tanjiro? É. A do... a fofocas do teatro do Rai da Taisho? Sim! Então vamos para mais uma fofoca da era Taisho. Hoje eu estou aqui com o Zenitsu, que está todo envergonhado na frente dessas pessoas. Zenitsu, para com isso! E deixa, vai, eu tenho um momento de medo, olha só, tem umas cinco, seis mesmos aqui. Opa, eu tenho um momento de medo, olha só, tem umas cinco, seis mesmos aqui. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. É... Ah, ó, bom, eu tenho assistido alguns aí, mas eu fiquei, eu sempre, eu sempre gostei de anime de porrada, né, eu sempre gostei de anime de porrada e tal, eu tinha assistido Super Campeões só quando eu era moleque, mas ele foi meio traumático assim, porque o fim do anime é quando vai começar a Copa do Mundo. E recentemente eu assisti um anime muito bom, que eu não contava fé, mas quando eu fui assistir eu achei incrível, que é Haikyuu, Haikyuu, anime de vôlei, eu adorei esse anime, ele é maravilhoso, então se eu pudesse escolher um anime dos que eu vi recentemente, eu gostaria muito de dublar Haikyuu, com certeza. Então, eu tenho vontade, eu já cheguei a dublar One Piece, mas foi de participações bem pequenas, mas eu tenho vontade de dublar algum personagem que apareça seguramente, porque a gente sabe que só tem quatro personagens, viu, em One Piece? Mil episódios, então eu quero, tipo, um dia que a oportunidade de dublar um personagem um pouquinho maior como One Piece. Eu falei que você fez muita coisa criança, né, então, foi o Jirai, a criança, e... Não, o Jirai foi do Naruto, foi o Kouza criança, né, o Kouza. E aí, um primeiro episódio... Vamos prepará-la a Ruta? Eu ia falar assim... É o meu fato secundário a Pupi辦 diálogo e não para Micácora. E não para Micácora? Concentração diálogo, respiração da água... Décima forma Sem ser útil! Sim! Mas ainda não está suficiente. Eu preciso mudar dessa forma. Eu vou usar a respiração do Fogo Hirokami Kagura! A pergunta quadra é Natina. Como é que foi o teste? Como é que foi o teste? Como é que foi o teste? O teste foi como todos os testes. Geralmente os testes para personagens sendo de série, anime, filme. Quando o cliente exige o teste, ele quer ouvir opções. E na maioria das vezes, são enviadas três opções. Então o diretor da série vai lá, escolhe três atores. Esses três atores fazem as suas versões do personagem e o cliente escolhe quem ele gostou mais. No caso de One Piece, como você mesmo disse, já tinha uma versão dublada que era aquela versão abominável da 4Kids, onde o Sandy foi um pirulito. E... Bom... Como já tinham outros dubladores que já tinham feito a obra, o cliente não pediu três vozes. Ele pediu duas. O dublador antigo e mais uma opção. No meu caso, eu não fui nem o dublador antigo nem a primeira opção. mas eu vi muita, muita, muita sorte. Porque o cliente não aprovou nem a voz antiga nem a voz opcional. E aí, teve uma próxima bateria de testes. Aí nessa, o Glauco, meu irmão, camarada, Glauco Marques, que faz o Zoro. É... E o Muzan. E o Muzan, que dirige o One Piece. E falou, Adrian, você já está dentro. Capricha aí, meu filho. E aí, eu me tranquei no quarto, fiquei duas semanas treinando, todas as primeiras cenas do SOP. Treinava, mandava pra ele. Falava, Glauco, é isso, entendeu? Ele está chegando lá. É isso, né? Perdi a voz quase todas as vezes. O cliente tinha que gritar pra caramba. E eu precisava achar uma região confortável de gritar que não me machucasse. Então, foi um processo difícil. Mas, quando eu cheguei numa voz ali, eu tinha bastante confiança de quem ia pegar. O problema, é que o cliente enrolou muito pra dizer quem tinha passado nos testes. Então, eu fiquei agonizando na minha casa durante uns três meses. Aguardando o resultado desse teste. Rezando todo dia. Pedindo. O dia que eu ganhei, vocês não fazem ideia da festa que eu fiz. O bairro foi abaixo. Aquele abraço. Mas não tão forte. Fica longe, tá? É, eu queria saber se você podia gritar... Se você estivesse muito nervoso em alguma prova ou alguma coisa assim. Fazer o que? Desculpa, não entendi. Com a voz de quem? Com a minha voz mesmo? Com a voz de algum personagem? Sim. Do Zenitsu? Ai, eu não acredito. Eu tenho uma prova daqui a cinco minutos e eu não sei absolutamente nada. Eu fiquei vendo fotos da garota que eu gosto a noite toda. Meu Deus, o que que eu faço? Ah, eu acho que... Eu acho que eu vou... Eu vou... Eu vou desmaiar! Não, não, não. 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 Agora que eu tô dormindo, eu já sou todo da prova. E aí dormindo ele tira dez. Oi. É... É mentira. Eu entendo com vocês. Eu sou muito fã de vocês. E eu queria perguntar todo mundo. Quem que é assistindo o rolador? Qual é a dica que vocês dão em Daniel? Por favor, pode me dar... Qual é a tua experiência de divulgar um marco em Star Wars com vocês? Então... É... Pra se tornar dublador, eu acho que a dica que a gente pode dar é o que o Adrian já falou, que é fazer teatro, né? Porque a gente precisa ter o DRT. E... É interessante também fazer um curso de dublagem pra você entender como que funciona a dinâmica dentro do estúdio. Porque... A gente falou aqui do Dan Slayer, que a gente conseguiu assistir antes. E... Isso é uma coisa que não é comum. Então... Geralmente, a gente só vai saber o que a gente dubla dentro do estúdio. Lá na hora. Esses foram casos, tipo... Aitípicos. Mas... Então é legal fazer um curso de dublagem pra gente entender como é que funciona a dinâmica lá dentro do estúdio. E... A respeito do Marco, foi muito legal. Teve esse processo de teste também. Teve... Teste com... Comigo mais dois dubladores. E... Também tem muita sorte do cliente ter me escolhido. E foi muito legal porque... O Marco... Ele tem um pouco de mim, assim. Isso meio atrapalhado também. Sei lá. E tipo... Vou... Me descobrindo no meio do... Tá sério ali junto com ele. E foi muito legal dublar ele. E foram... Nós tivemos três temporadas. Então... Tipo... Quatro temporadas. Foi tipo... Um trabalho que... Durou um bom tempo, assim. E era bem legal também porque teve uma repercussão boa. Obrigado aí pela pergunta. É... Bom, gente. Uma dica... Valiosa que eu tenho pra dar é a seguinte. Tenha um plano B. Tá legal? A dublagem ela é encantadora mesmo. Só que ela é muito difícil. É difícil, assim. Não é... Tem muita gente aí entendendo sonhos e falando que... Você vai fazer um curso de dublagem. Daqui a pouco você já vai estar dublando e tal. E não é bem assim. Não é sempre que é assim. Existem muitos fatores que... Que estão... Envoltos a esse negócio de você poder se tornar um dublador ou não. A mais importante é esse lance. Você tem que estudar muito teatro. Tem que... Entender a... A interpretação dramática. Porque... Não adianta nada. Você só sabe imitar e tal. Não é o suficiente. Você tem que ser um bom ator pra se tornar um bom atorador. E... Entender que as coisas demoram. Você tem que ter muita paciência. Então, não entrar pela porta dos fundos. Não tentar pegar atalho. Demora muito, assim. Você vai fazer teatro. Aí você vai fazer um curso de dublagem pra aprender a técnica. E depois, gente. Vai ser assim. Quando você conseguir entrar. Você vai ter uma escala no mês. Aí talvez você só tenha outra daqui a dois, três meses. Então... Sempre tenha um plano B. E... Saber ter paciência. Saber ter calma. Estudar bastante. Treinar bastante. Pra que quando a oportunidade vier. Você esteja o máximo preparado possível. Exatamente. Tem que insistir bastante também. Porque... É um processo demorado. E o que ele falou. É muito importante sobre esse lance de... Brincar com o sonho das pessoas. Né? Porque hoje em dia tem pessoal cometendo algumas coisas aí. Que não é bem assim que funciona. A gente tá esperto. Muito bom. Vamos na próxima pergunta. Opa. Tudo bem? É... Eu tenho uma pergunta e um pedido. A pergunta é... Você já se conheceu antes ou... Eu já ouvi? Desculpa. Você já se conheceu antes ou eu não vou mostrar a gente? E eu pedi a minha amiga que vem em Portugal. Ela ama muito vocês dois. Vocês podem ver o personagem dela? Qual é o nome dela? Maia. Maia? Maia! Maia! Tá aqui a Zenith está. Tô te mandando um beijo. Eu queria que você estivesse aqui do meu lado. Mas já que não tá, né? Maia! Um beijo do Tanjiro! Na próxima evento você não parece, hein? E a pergunta é assim, né? A gente já se conhecia. A gente era colega de trabalho. Se encontrava nos corredores dos estúdios. Às vezes só almoçava junto. Já deu uma coesinha. Já fizemos umas brincadeiras aí. Exatamente. Exatamente. E... Deu sorte de poder participar do mesmo elenco de uma amiga tão querida que ele nos leva. Exato. Não, mas é desde o início aí. Acho que, sei lá, com dois, três anos que eu tava de carreira eu já te conhecia. A gente já se trovava nos estúdios. Sempre trocou muita ideia. Danielzinho é uma das pessoas que eu mais gosto no mundo. É o ouvinte. Ó! Deu até um... Deu até o amor que eu sinto pelo Daniel que até deu... É pra confirmar. Exato. Muito legal. É porque quem não sabe, né? Vocês dormiam sozinhos no estúdio só acompanhado pelo diretor, né? Não é o elenco junto, né? Isso, exatamente. É... Geralmente a gente grava separado, cada um grava a sua parte. A não ser que seja o Zeril. Hoje com a pandemia mudou também, né? Mas antigamente, quando era o Zeril, que são cenas que... É pra preencher o seu ambiente, voltando com a galera conversando e tal. Isso também é do lado. A gente também preenche essas cenas. E chama o Zeril. Então quando era o Zeril, geralmente colocavam três ou quatro atores dentro do estúdio e gravava todo mundo junto. Mas personagens mesmo, protagonista, quadro of art, às vezes até pontas, eram gravados separadamente. E a gente sempre se trovava nos estúdios, sempre foi amigo, sempre foi doador e recentemente eu tive a oportunidade de ser dirigido pelo Danielzinho. Também foi uma experiência muito legal. Ele também estava como diretor há uns meses atrás e eu fiz os projetos. Aí sim, ele dirigindo ali e acumulando pra ele. Foi bem legal. Foi legal mesmo. Foi legal mesmo. Próxima pergunta. Me chamo Matheus. Eu queria um vídeo para vocês. Vou dar um beijo, uma prazer para o Zeril vai ter. Eu agradeço bastante a vocês. E uma pergunta. Quando vocês procuraram lá, vocês utilizaram o original ou vocês receberam outros já? por exemplo, o inglês, o espanhol, pra vocês conseguirem fazer a vantagem de vocês. Maite, né? Sim, Maite. Tem algo gravando ou ela tá aqui? Tô gravando, né? Tem uns risadinhos, mas ela ama o negócio aí. Oi, Maite. Um beijo pra você, tá, Maite? Oi, Maite. Um abraço. E aí, com relação à pergunta... Não, a gente recebeu a obra original, né? É, tipo, a gente foi em cima da obra original, tudo em japonês mesmo. Inclusive, achei muito legal eles terem mantido a pronúncia dos ataques em japonês. Foi trabalhoso, mas eu achei isso muito importante. Porque, querendo ou não, tipo, mantém mesmo aquele lance do original. Que a gente tem que ser fiel com o produto também, né? Porque, às vezes, adaptações são muito legais a gente trazer do nosso lado, assim. Mas manter a originalidade do produto é melhor, assim, na minha opinião. É, graças à outra que essa versão chegou no original pra gente, no caso, no japonês. Porque, assim, particularmente falando, beleza. Inglês é muito mais próximo pra gente. É um idioma que a gente consegue assimilar muito melhor as palavras que a gente vai colocar e tal. Mas é isso, né, gente? Dublagem é copiar. É você copiar o original da melhor maneira possível e trazer pra uma versão brasileira. Se você for copiar o copiado, já não vai ficar a mesma coisa, entendeu? Então a gente copiou o japonês original que fez a parada. Dragon Ball, por exemplo, o Z, lá atrás, veio na versão em espanhol. Nossa, era terrível. Então vocês imaginam, cara, você tem que dublar uma coisa em espanhol, uma coisa dublada em espanhol. É bizarro, sei lá. É, tipo, quando acontece isso, é igual ele falou. O importante é você, tipo, copiar do original. Se no original tem uma série específica que eu fiz de Game of Thrones, que foi um problemão, cara, na época, que era explicando o lance do Odor, que é o Hold the Door. E a gente, na versão brasileira, mantivemos a tradução literal que é Segura e a porta. E agora, como que você transforma a frase Segura e a porta em Odor? Entende? Podia ser muito mais simples e falar, eles estão ao redor, eles estão no corredor. Porque corredor, ao redor, pra transformar em Odor é muito mais fácil do que porta. Só que aí entra o lance de ser fiel com o público, porque o pessoal, tipo, sabe que Hold the Door, Segura e a porta. E aquilo era uma cena, tipo, chave, assim, na série. E a gente quebrou a cabeça no estúdio, que foi o Hermes que dirigiu, que é o dublador do Ceia. A gente quebrou a cabeça no estúdio pra poder fazer essa cena. E eu fiz com muito medo de, tipo, receber muita crítica, porque era um cheque, era quase um cheque mate ali. Mas, ainda bem que deu tudo certo. Lógico, crítica a gente sempre recebe, mas foi mais aceito do que criticado. E, no final das contas, dentro do estúdio, a gente conseguiu arrumar aquilo. Você quer um alejadinho lá, ou...? Gordon? Não, eu dublei a parte que... Ele carregava um molequinho lá, você quer um molequinho que ele carregava lá? Não, eu fiz ele, jovem, onde ele teve o flash, que explica o porquê que ele sempre fala Odor. Ah... Entendi. Era uma cena específica, não foi um personagem grande, mas era de uma dificuldade enorme. Porque a gente tinha que manter Seguri a Porta, que era a tradução literal. Foi o outro jovem. Foi, que legal. Vamos lá. A Noreta foi hoje, né? Oh, obrigado cara, valeu. Paixão é assim, né? Até pra tua. Pra você ver como eu gostei desse anime. Boa tarde. Boa tarde. Aqui, ela. Boa tarde. Me chamo Roan, sou pai de família. Ele faz aniversário na próxima vez, e é muito fã do anime, né? Tanto que o tema do aniversário é o anime, e os personagens que contém na vela é o Zenith e o Tanjiro. Eu gostaria só de pedir só uma breve mensagem pra ele de aniversário, se for possível. Qual é o nome dele? Murilo. 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 Meus parabéns. E agora eu vou mandar a primeira forma pra você. Concentração total. Respiração da água. Primeira forma. Minamogiri. 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 Freeza? É, Freeze! Freeze! Ele tem um... É... Um stand. Quando ele congela a mão do Kira. Ele tem um stand, que é um dos poderes que ele tem, que é tipo um bichinho, e ele tem três formas. E ele tem um poder chamado Freeze, que é o que ele congela as pessoas. Só que agora eu não lembro como que ele usa esse poder, entende? Eu lembro que o mano é Freeze. Eu acho que era tipo... É, do lado 3, Freeze... Eu não sei... Então era tipo... Pô, mas você nem sabe, cara. Não acho que é isso, né? Eu lembro que o Coitinho... Coitinho Hirose! Ele é mais... Coitinho Hirose! É, com o lado 3, Freeze! É mais ou menos assim. Foi aí. Obrigado. Valeu. Os dois, um abraço. Um beijo e um abraço pra minha amiga e pro meu amigo, Eduardo e Maraia. Eduardo e Maraia? Maraia. 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 Eduardo e Maraia, um grande abraço. Daniel Figueira, do Lador do Tanjiro. Valeu, Eduardo e Maraia! Um abraço aqui do Adrian, dublador do Zenitsu! Obrigado vocês dois. Valeu, cara. Valeu pela pergunta. Deveve supor! Para com isso. Oi. Eu queria primeiro dizer que eu estava dando muito trabalho de vocês. Obrigado. E eu queria perguntar como foi a cena que vocês mais gostaram de dublar e se teram alguma dificuldade. Pode começar. Cara, a cena mais difícil de dublar de Demon Slayer pra mim foi sem dúvida aquela que eu comentei com vocês já. A primeira. Porque eu estava conhecendo o personagem ainda, eu estava despreparado e assim, é um surto muito gigantesco. De sei lá, 5, 6 minutos ele gritando desesperado. Primeiro ele surta por causa da mina, depois ele surta por causa do Tanjiro, depois ele surta porque ele vai morrer porque eles estão indo pra missão. E eu estava conhecendo ele ainda e aprendendo como fazer ele ainda. Então a primeira cena foi a mais difícil pra mim, sem dúvida. A mais difícil, difícil, eu acho que foi quando ele está fazendo o treinamento nas montanhas. Porque tem muita reação no meio das falas, mas a que eu mais gostei foi a que ele mata a mãe das aranhas. Que ele muda a forma no meio do golpe pra não fazer ela sofrer. Aquilo pra mim foi incrível, aquela cena. Aquela cena foi uma cena muito bonita. E dificuldade assim, acho que foi só nas montanhas mesmo. Apesar que quando ele usou o de no Kamikagura também foi bem difícil, porque ele grita muito, muito. Você está na segunda temporada, então você está ferrado, meu irmão. É, estou ansioso, estou ansioso. A treta é brava. Legal. Obrigado. A gente só tem mais duas perguntas, sabe? Eu queria perguntar pra vocês, do Eduardo Sánchez, se você podia imitar ele e fazer um pedido. Se vocês vão dar autógrafos. Sim, terá a sessão de autógrafos e fotografia aqui do lado daqui a pouquinho depois do... Vou fazer a décima forma, que foi até a que eu... Originou a minha tatuagem, que eu gosto demais, que é a... Mais ou menos assim. Concentração total. Respiração da água. Décima forma. Sensei Rudei. Show. E a gente vai estar ali, então, pra fazer umas fotinhos e autógrafos. Obrigada. Valeu. Oi. Oi. Mena que eu sou T kilma. Meu nome é Sabrina. E eu estou no circo. Agora estou estudando pra CIF e, principalmente, também, tô no trabalho de fotografia. E eu queria saber qual, tipo, qual a coisa que você menos esperava que ia acontecer com frequência e que você é atalhante a pessoa tentando fotografia agora ter, tipo, where, sabe? Ter atenção pra isso. Ah, atenção a isso, que acontece com frequência Olha, a primeira coisa que me vem na cabeça É que como a gente, que nem já foi falado Imita o original Às vezes a musiquidade do original Que nem uma coisa que o Bretas me ensinou Que é um diretor de dublagem, que é o dublador do Yoga É o seguinte, um exemplo rapidinho Quando o americano, vamos supor, o inglês Um pedido de fechar a porta, vamos supor Eles falam, no original, fecha a porta, Joe Com essa musicalidade Close the door, Joe Close the door, Joe É de que ir pra cima Fecha a porta, Joe E ele falava, na nossa adaptação, a gente joga isso pra baixo Ninguém vai falar, fecha a porta, Adrian Vamos falar, fecha a porta, Adrian Então você tem que ficar atenta Tipo assim, você tem que fazer a imitação do original Não perder aquilo Mas ficar atenta, tipo, nesse aspecto da interpretação Pra poder ficar mais natural Como se fosse um diálogo Que nem o lance da porta Tipo, a gente fecha a porta, Adrian Pra fechar a porta, Adrian Mais natural, né Do jeito que a gente coloquei algo Do jeito que a gente fala Então, eu acho que O que vem na cabeça agora é essa dica Ficar atento pra não, às vezes Se deixar levar pela musicalidade do original Muito legal Você tem alguma dica? Ah, não A maior dica que eu tinha pra dar foi aquela que eu falei Da ansiedade Segura a evolução Principalmente no início Eu vejo muita gente que começa muito ansiosa Querendo dar a cabeçada na parede Porque teve duas horas no mês E nenhuma no outro Isso é normal Isso é muito normal É um processo De formiguinha De passinho de formiguinha Pouquinho, 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 pouquinho Não se desespera, tá? É... Ter a calma Fazer o melhor que você puder Em cada oportunidade que surgir Estudar bastante Ir pra cima E as coisas Uma hora desenrolam bem E aí você lida a lembrar mais Daqueles dias difíceis Que você queria se jogar no prédio Inclusive a gente Hoje com 10 anos de carreira 19 anos de carreira A gente aprende até hoje Dentro do estudo Às vezes pega um personagem Com alguma dificuldade de fala Ou língua presa Ou então Uma interpretação Que a gente não tá acostumado E a gente aprende até hoje Então é um processo demorado Legal Vamos pra última pergunta Tem mais uma? Boa tarde Eu tenho um pedido Como é o processo Depois que vocês tem Uma domagem Como assim? Vocês ficam muito cansados? Ah... É... Depende do personagem Eu dublei recentemente Em um filme do Mortal Kombat E nesse trabalho em específico Eu saí do estúdio sem voz Tipo, de tanto grito De tanta reação De tão visceral que foi Tipo, você sair sem voz Que nem às vezes eu volto pra casa No carro assim Tipo, eu não ligo nem o rádio Eu quero silêncio, sabe? Porque você trabalha com fone Eu ouvi o original Às vezes você grita muito Dentro do estúdio Você se desgasta mesmo Que nem ele falou Que saia suando Acabado Acontece Isso realmente acontece Por mais que seja um trabalho ali Que você tá Atrás do microfone Falando Não só falando, né? Interpretando A gente cansa mesmo fisicamente Por isso preparou o físico Que o Cássio falou Porque Geralmente é exaustivo Porque Vamos supor A gente grava três horas E Depois logo em seguida Tem outra escala Pra outro estúdio Pra uma outra produção De mais duas horas Aí já se somam cinco horas Aí é gritos É choro É risos Então às vezes É muito cansativo Físico E mentalmente Também cansa muito Porque é uma atividade Que exige muita tensão Você tem que ficar ali Travado Completamente concentrado Naquela boquinha Que vai mexer E você tem que usar O seu reflexo Pra ficar colocando A sua voz Em cima daquela boca Então você fica assim E isso mentalmente Cansa muito E aí Mas é o que ele falou Depende Tem trabalhos e trabalhos Às vezes você pega Uma escala de duas horas Três horas Você fica lá Fazendo esse exercício Que eu te falei Você sai esgotado Parece que você correu Dez quilômetros Mas também tem trabalhos Que às vezes você entra Em quinze minutos Você resolve E você sai Como se nada Entendeu Muito bom É Tem um pedido Tem um pedido Verdade É Pra mandar um médico No amigo Clemilton Você é o amigo quem? Clemilton Clemilton? Ele tem um óbito Pra voz do Tá filmando aí? Beleza Fazem joia Clemilton Tá aqui a Zenith Tá? Tô te mandando um abraço Cara Fica com Deus aí Clemilton Você podia ter vindo No evento Até mais Tchau Tchau Aê Infelizmente A gente tem horário O papo de papo Tá muito bom Eu queria agradecer Passa muito rápido Passa, né? Passa muito rápido Passa muito rápido Mas o pessoal Que tem o meet and greet Ele vai acontecer Aqui ao lado A gente vai dar Só um tempinho Pra eles beberem uma água Dar uma descansadinha E aí Já vai pro meet and greet Queria primeiro agradecer Aos dois Em nome aqui do evento Pedir uma salva de palmas Né, gente? Por favor E Daniel Dá seu recado final Pra galera Também se você Não sei Se você tem Instagram O pessoal seguir Também o trabalho Já aproveita E divulga Gente Quero agradecer muito Pela atenção de vocês Pelas perguntas Pelo carinho Quero agradecer também Ao evento Que abriu esse espaço Pra gente Eu tenho Instagram sim Eu não costumo postar Muita coisa Mas de vez em quando Eu posto lá no dia a dia O estúdio Às vezes só alguma coisa Porque a gente não pode Tirar muita foto Inclusive dentro do estúdio Mas às vezes o processo Eu chegando e tal Então se quiserem me seguir lá O Daniel Figueira 1 Se vocês estiverem Querendo me seguir Então é só Entra lá E é isso Muito obrigado mesmo Pelo carinho E pela atenção de todos Valeu Adrien Adrien Você também Por favor Esse recado final Para o pessoal Obrigado Agradecer a todo mundo Que tirou um tempinho Para ver A gente falar Groselha aqui Adorei Estar com vocês Podem me seguir Lá no Instagram Adrien Tatini Eu respondo Todo mundo Sempre que dá Às vezes demora um pouquinho Mas respondo Converso com todo mundo Lá Que manda mensagem E também Para quem não conhece Eu tenho um canal No Youtube O Mitsubukai Então eu convido vocês Para ir lá Conhecer o canal A gente fala bastante Sobre anime Sobre bastidores Sobre A minha linda é membro Do Mitsubukai Temos lá Nosso clube de membros Onde você pode Conversar com a gente Pelo Telegram Então fica o convite E agradecer mesmo E Até a próxima Valeu gente Convidi mais uma salva de pão O pessoal Por gentileza Valeu pessoal Muito obrigado Muito obrigado Posso dar mais um recado Posso dar mais um recado É o seguinte galera No meu canal Do Mitsubukai A partir das 4 da tarde De hoje Sei que vocês vão estar aqui Lógico Mas quem tiver um fonezinho De ouvido aí Quiser acompanhar Vai ter uma super live Com todos os dubladores Que fizeram parte Não todos Mas uma porrada De dubladores Que fizeram parte Da dublagem Da saga de Skype Fia Que lançou essa semana E vão ter outros youtubers Também Vai ser um evento bem legal Começa hoje Lá no canal Mitsubukai Às 4 da tarde A live chama Knockout Stream É demais Aí E aí Boa Oai 2 Eu 2 2 2 3 7 E aí